Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite E curiosidade, nesse vídeo aqui eu irei falar sobre a nova categoria secreta gratuita Que eles estão colocando toda semana, né? Assim que lança uma nova semana de desafios aí do passe de batalha Lembrando que pra você conseguir pegar essa nova categoria gratuita Você tem que ter feito todas as missões da semana 1, da semana 2, da semana 3 E também da semana 4 que lançou hoje Então não adianta você ter feito só as missões da semana 4 Você tem que ter feito todas, da 1, da 2, da 3 e dessa aqui também, beleza? Para você desbloquear aí uma nova tela de carregamento Que é essa aí que vocês estão vendo na imagem Que é muito bacana, do Omega comandando um exército ali, né? De robôs muito louco E quando você ganha essa tela de carregamento Aí sim, você pode desbloquear uma nova categoria gratuita Como vocês podem ver na imagem aí da tela Lá no fundo, escondidinha atrás do símbolo dos inimigos, né? Digamos assim, tem um passe de batalha, né? Aquela recompensa aí do passe de batalha escondidinha Tá ligado? Então ela fica exatamente ali Nessa base do inimigo Próxima aí de margens snobs Vocês estão vendo aí no mapa Fica naquele foguetão Do lado do foguetão Eu vou estar mostrando aí o vídeo para vocês Não fui eu que recuperei aí no vídeo Já que eu nem completei ainda os desafios da semana 4 Enfim, eu vou deixar o link original na descrição, beleza? E manos, é só você chegar lá e pegar a recompensa Que você já ganhou uma categoria nova gratuita E lembrando mais uma vez Você precisa ter o passe de batalha pago Obviamente E você precisa ter feito todas as missões Da semana 1 Da semana 2 Da semana 3 E também da semana 4, né? Para estar desbloqueando a tela de carregamento E também a nova categoria gratuita, beleza? Então é isso, galera Um vídeo rapidinho aqui mostrando para vocês Essa nova categoria secreta gratuita, tá ligado? E se você gostou do vídeo Deixa o like que não custa nada Me ajuda demais A gente tem aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui!